Bruna sempre teve traços delicados, mas queria um rosto que aparentasse mais fino e com contorno. Essas fotos de 2017 mostram o resultado desastroso de um procedimento, segundo ela, feito com o médico Wesley Murakami. Eu chorava muito porque doía de forma absurda. Ele colocava umas cânulas bem grossas no meu rosto e injetando esse produto, e como esse produto é um plástico, ele ia grudando no músculo, na pele, onde ele pegava, ele grudava. Então saiu deformando totalmente o meu rosto. Bruna, que também é médica, diz que em nenhum momento Murakami falou que estava injetando polimetil metacrilato, PMMA, uma substância derivada do plástico e impossível de ser totalmente retirado do corpo. E me entregou um espelho e foi aí que meu mundo desabou, que eu olhei e eu falei, não, não sou eu. O que você fez com o meu rosto? Como assim? Somente depois de cinco cirurgias e seis anos, Bruna consegue mostrar o rosto. Ela sai em público só de máscara. Assim como outras vítimas do médico, ela diz que nunca recebeu indenização. Na época, chegou a pagar cerca de R$ 24 mil pelo procedimento e mais de R$ 100 mil para tentar reverter. O PMMA, ele é um corpo estranho. Assim como uma prótese de silicone, ele é uma coisa que fica ali para sempre. O silicone vai dando a qualquer duvidazinha, você abre e tira ele inteiro. O PMMA não, ele mistura com o corpo. Infelizmente, alguns colegas comentam que estimula o colágeno. Na verdade, ele gera uma fibrose e essa fibrose calcifica. Essa calcificação, ela aumenta o cálcio do corpo do paciente, no sangue, e o cálcio elevado lesa os rins. Então, esses pacientes com PMMA, às vezes, eles estão desenvolvendo mais cálculo renal. Então, de repente, tem uma crise de cálculo renal e nem sabe que é por causa do PMMA que colocou. Tem paciente evoluindo com suficiência renal, tendo que fazer diálise, até transplante. E tem gente que, às vezes, nem tem o que fazer. A justiça manteve a condenação de Wesley Murakami em nove anos, dez meses e dez dias de prisão, por causar lesões graves em oito mulheres e um homem, que realizaram procedimentos estéticos numa clínica em Goiânia. No entanto, a defesa de Murakami disse que vai recorrer demais a essa decisão e que ele segue aguardando em liberdade. E que ele possa pagar, sim, pelo que fez, porque ele é uma pessoa louca. Ele não deve estar no meio da sociedade. Ele não tem noção do que fazer bem, do que fazer mal. Ele não tem isso. Isso é o mínimo da profissão. O cirurgião ressalta a importância de se conferir a embalagem de produtos antes de serem aplicados. Quando você procura um profissional, e aí eu sempre dou a dica de você procurar sempre um dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ou um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Todos esses profissionais, já de rotina, quando fazem um produto, eles mostram para o paciente, olha aqui, esse aqui é o produto que eu estou fazendo. Pega o número de série desse produto e coloca no prontuário do paciente. Olha, dia tal, produto tal, número de série tal, para registrar se tiver qualquer problema, você até comunicar à empresa que faz isso. Então, vamos lá.